Fala aí galera, hoje trazendo aqui um vídeo de fim de ano, Réveillon, hoje dia 31, eu vou falar aqui sobre o ano que se passou, uma retrospectiva, e enquanto isso eu jogo Assassin's Creed 3, refazendo as missõezinhas que eu falhei né, no detonado, não fiz 100%, então eu vou jogar essa missão aqui da sequência 9 que eu não tinha feito tudo, que é uma missão marítima, mas eu não vim falar sobre o Assassin's Creed galera, que foi uma das boas coisas desse ano, eu vim falar sobre o canal em si, de todo mundo que ajudou, todo mundo que assiste os vídeos, 2012 foi um ano muito legal, vou até baixar um pouquinho o som do jogo, que tá alto, E queria agradecer muito mesmo quem acompanhou todos os vídeos desse ano, claro que a galera não acompanhou todos né, mas quem acompanhou a maioria aí, agradeço de coração mesmo, teve algumas tentativas frustradas de algumas coisas, teve alguns probleminhas, alguns meses eu fiquei meio enrolado, não consegui postar muitos vídeos, dezembro mesmo foi um mês aí que eu poderia ter postado mais, só que eu não consegui, infelizmente, eu só tenho a acreditar galera, eu só acreditar, não agradecer, acreditar eu já acredito faz tempo, eu só tenho que agradecer todo mundo, que assiste mesmo, 2012 foi um ano bem, bem diferente, foi bem complicado, em alguns pontos, e foi muito legal em outros, então, no começo do ano, vamos fazer uma pequena retrospectiva, no começo do ano, em janeiro pra fevereiro, o canal entrou na rede do Machinima, isso deu um up muito legal, um feedback muito bom, eu não lembro se foi em fevereiro, ou março, ou janeiro, acho que foi em fevereiro, se não me engano, gente, que eu não, não tô vendo, é, eu falo que vou fazer retrospectiva, esqueço das datas, legal, é, mas não, foi entre fevereiro e março que o canal entrou no Machinima, foi muito legal, o processo demorou um pouquinho, mas saiu, então o Machinima aceitou, foi muito legal, cara, e depois disso, o negócio só cresceu, só cresceu mesmo, a galera começou a acompanhar o canal bastante, eu resolvi fazer algumas séries, a primeira série que eu fiz no canal pra valer foi o Kinos of Emelor, que eu, que eu fazia, que eu, que eu jogava um pouco, aí mandava a galera decidir o que que ia fazer com carinha, aí eu treinava o personagem lá, o Mijaro no Moro, do jeito que a galera pedia, então, todo vídeo lá, a gente fazia uma votação pra ver o que que ia acontecer com o Mijaro no Moro, né, no RPG, porque era um jogo de RPG, quem não assistiu o Kinos of Emelor, procura aí no canal, que são sete capítulos, são sete ou oito vídeos lá, muito legal, a série ficou engraçada pra caramba, e tá lá, tem nas playlists do canal, se você entrar no canal no menu da direita, tem as playlists dos jogos, procura lá, Kingdoms of Emelor, RPG muito bom, esse foi um dos melhores RPGs do ano, galera, vale muito a pena se você gosta de RPG, aquele jogo, só recebeu nota alta, muito aclamado, o jogo é bom mesmo, cara, e ele é action, não é um RPG parado, é um RPG de porrada, né, então é um RPG muito bom, recomendo, foi um dos melhores jogos do ano pra mim, eu vou falar sobre os melhores jogos do ano, mas, não, não, oi, cara, eu vou bater, não, 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 ah, bati, vou ter que refazer, que legal, hein, então, começamos lá com o Kinos of Emelor, é, é claro, gente, tinha que ter fail meu no vídeo, né, mesmo que eu tô refazendo uma missão que eu errei, se eu não errar um pouquinho, não tem graça, né, é, então, galera, mesmo, tô mesmo agradecendo vocês, Kinos of Emelor foi legal, depois eu, deu uma loucura em mim, eu quis fazer o Uncharted no crushing, galera fala que eu sou noob, que não sei o que, é, mas eu tenho um detonado no crushing, o nível mais difícil do Uncharted 3, tá bom que o Uncharted 3 é o mais fácil entre todos eles, o Uncharted 1 é muito mais difícil, mas eu fiz o Uncharted, ai caramba, ai, esse vento é desgraçado, é, então, eu fiz o detonado do Uncharted no crushing, foi engraçado pra cacete, tem muitas partes engraçadas, então tá lá também, em maio eu fiz o Diablo junto com o Uncharted, lá ficou meio entre eles, Diablo 3 também, eu fiz num pau, assim, porque eu tava muito seco pra jogar o Diablo, aí eu joguei bastante o Diablo, eu detonei o jogo rapidão também, claro que não são detonados, né, galera, a gente fala detonado porque é o que o pessoal tá acostumado, né, tem diferença, detonado é aquele negócio, o cara explica como passa as fases, no meu caso eu seria um playthrough, um playthrough é um let's play, uma jogatina que eu jogo o jogo, mas é descontraída, não ensina muito, muitas coisas, claro que a gente dá algumas dicas nos vídeos, mas não chega a ser um detonado muito sério, é um detonado mais descontraído, mas muitas vezes assim, porque você acaba aprendendo a passar as partes, né, por mais que a gente morra, faça cagada nos vídeos, a gente acaba, nas séries a gente acaba ensinando como é que passa e tal, não, não tão bem, mas, ai caramba, de novo, de novo não, nossa, é muito maldito esses ventos, cara, desse lugar, ai, bati aqui um pouquinho, mas acho que não, nossa, por que eu fiz isso, eu sou uma anta, beleza, também depois do Diablo 3 e do Uncharted, foi aí o período de julho que foi um pouquinho, ai, 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 errei, droga, galera, perdi aqui o ponte, não tem problema, não tem problema, não tem problema, vamos lá, eu não posso deixar o barco distanciar 500 metros, depois do Uncharted e do Diablo 3, teve o, teve o Ghost Recon Future Soldier, que eu fiz também, foi um, foi uma coisa mais pessoal, assim, por que eu, eu sou muito fã de Ghost Recon, eu joguei todos os jogos da série, eu sou muito fã, eu não sabia se a galera ia gostar ou não, mas também não tava, na altura do campeonato eu não tava importando muito, por que eram férias de julho lá, eu tinha um tempo livre da faculdade, eu viajei também, eu fiquei meio sem postar, e eu deixei o Ghost Recon lá pra tapar buraco, né, por que eu não ia tá muito em casa. Então, mas a galera curtiu o Ghost Recon, foi uma surpresa pra mim, por que é um jogo mais parado, nossa, eu sou uma anta, eu bati o navio no casco, Então, a galera curtiu o Ghost Recon, foi uma surpresa, aí depois do Ghost Recon, eu já tava um pouquinho mais animado, eu quis fazer o Prototype 2, não, 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 desculpa, 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 eu fiz o Sleeping Dogs, o Sleeping Dogs foi uma surpresa bem legal, por que o Sleeping Dogs era um jogo que, era pra ser o True Crime em Hong Kong, né, que o True Crime é um jogo muito legal do Playstation 2, que eu joguei bastante. E eu queria muito jogar esses Sleeping Dogs pra ver o que era real, né, aí a gente jogou os Sleeping Dogs lá, beleza, aí deu a louca depois dos Sleeping Dogs de fazer o Prototype 2 e o Darksiders 2, né, porque o Darksiders 2 era lançamento, né, era mais ou menos lançamento, pelo menos pro PC era lançamento, e... pensei que a galera ia curtir, mas não curtiram, o Prototype 2 e... o Prototype 2 a galera até que assistiu um pouquinho, mas foi muito baixo, comparar com o Diablo, nossa, foi muito, muito baixo, a galera até que assistiu, e o Darksiders 2 foi a gota d'água, foi ridículo, ninguém tava assistindo, ainda a galera falou que eu tinha errado o feio na escolha, e tanto que eu parei o playthrough do Darksiders 2, não completei a série, ainda, então, vamos perder ele, merda, e... ah, desculpa, gente, e o Darksiders 2 foi uma... foi uma pena, porque o jogo é bom, cara, mas a galera não gostou do jogo, de assistir o jogo, talvez jogar a galera curta, mas assistir não, né, infelizmente é isso que aconteceu, eu quero terminar o Darksiders 2, eu vou tentar terminar em 2012, 2012 já foi, né, 2013, e... vai começar a batalha aqui, e, cara, ahn... agora eu começo a me concentrar no jogo, eu esqueci de falar, né, é... então, eu vou tentar terminar o Darksiders 2 aí em 2013, eu não abandonei o jogo ainda, galera, eu vou tentar fazer mais vídeos enormes, assim, coisa absurda, tipo, coisa de 3 horas, né, sério, sério, eu vou tentar fazer umas loucuras, tipo, assim, pra não comer tempo do canal, né, porque a galera não quer mais Darksiders 2 no canal, mas eu quero terminar o jogo, o jogo é grande, por isso que eu quero fazer partes enormes, mas não se preocupa que isso aí não vai ser foco nenhum do canal, ao contrário, vai ser uma coisa bem randônica, então, talvez aí um dia por semana eu posto uma parte gigante, do jogo, só pra terminar, só pra falar que eu comecei a série e eu vou terminar a série, entendeu, eu sou muito, eu sou muito orgulhoso, quando eu começo alguma coisa eu quero terminar, né, isso é uma coisa boa, né, do meu pensamento, mas aí depois do, depois que eu terminei o prototype, parei o Darksiders, porque a galera não tava curtindo, veio o tão glorioso Assassin's Creed 3, eu também parei o Darksiders, mas por causa do Assassin's Creed, porque a galera tava, tava ansiosa pelo Assassin's Creed, eu tava muito ansioso, como eu comprei ele pela PSN, eu consegui baixar no dia do lançamento, eu era uma das poucas pessoas que tinha o jogo no lançamento, e pra minha sorte, a versão da PSN era a única que tava legendada totalmente em português, então, você pode até ver muitos detonados por aí do Assassin's Creed 3, mas o meu é um dos poucos que tá todo legendado, né, desde o começo. Não, não desmerecendo quem fez ou não fez, mas eu tô falando, tá ligado, foi muita sorte eu ter, eu ter conseguido o jogo todo legendado primeiro, né, porque quem comprou em disco não conseguiu, porque o jogo, a legenda inteira só veio com patch depois, né, então até muita gente perguntou pra mim, como é que deixava o jogo todo legendado em português, eu não sabia, né, o que tava acontecendo, aí depois eu fui descobrir isso aí. Agora a galera tá me atacando aqui, eu não consigo... detonar esse barco aqui, que tá demorando pra caramba. Então, o Assassin's Creed 3 foi um grande chefe aí do canal, eu achei muito legal o retorno do Assassin's Creed, é um jogo que eu gosto, é um jogo que eu joguei desde o primeiro até agora, eu joguei todos os Assassin's Creed, eu sou fãzass do jogo, e calhou que o jogo que eu gosto, a galera curtiu bastante, o canal cresceu muito aí nos últimos dois meses, mas assim, absurdamente bastante, o canal tá com... agora tá com quase 18.500 inscritos, e já tá com mais de... tá quase chegando a 1.900.000 views de vídeo, cara, é muita coisa, é muito, é absurdo esse número, eu fico assustado com esse número, sério. Aí o pessoal fala, ah, mas tem canais maiores, que não sei o que, não sei o que lá, tem canais maiores, gente, mas meu, sei lá, meu canal cresceu, cara, cresceu, boom, foi incrível, incrível, sério mesmo, galera. Eu não esperava tanta coisa assim, eu nunca fiquei muito preocupado com o YouTube, claro que Assassin's Creed 3 eu fiz no pau, né, porque a galera tava curtindo tanto, que eu falei, ah, vamos lançar um vídeo por dia do jogo, né, e a galera curtiu muito, eu acho que valeu a pena, achei muito legal, e a galera também curtiu pra caramba, Ah, deixa eu ver se eu consegui, ah, aqui tinha um objetivo extra, consigam o mínimo de sequências de Assassin's Creed 3, oh, legal, hein, peraí, vamos juntar os oficiais aqui, bananas, vem cá, vem cá, meus filhos, Ah, deixa eu ver se eu consigo matar 3 caras aí, ah, eu fiz uma sequência de 3 aqui, jogo ladrão, eu tenho que chamar os 3 oficiais juntos aqui, acho que se pá, bom, galera, então, falando do Assassin's Creed, vocês viram que eu perco a concentração quando eu tô jogando, né, cara, foi muito bom, foi muito legal, a galera curtiu demais, tanto que eu até depois que eu terminei o jogo, eu continuei fazendo aqui os vídeos, a galera curtiu mesmo, ai, caramba, é, ah, não, 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 e, tipo, velho, eu só tenho a agradecer a galera que acompanhou o Assassin's Creed, muita gente não conhecia o meu canal e conheceu por causa do Assassin's Creed, eu fiquei muito feliz por causa disso, talvez você que tá assistindo aí, não me conhecia antes, mas conheceu por causa do Assassin's Creed, então eu não posso deixar de agradecer, agradecer mesmo, lá, consegui a sequência, e terminei a missão, então é isso, galera, agradecer mesmo esse final de ano, desejar um bom fim de ano pra todo mundo, um bom feriado, boas férias pra quem for viajar, é, lembrar também que eu tô viajando neste exato momento, desde o começo da semana tinha avisos nos vídeos que eu tava viajando, e, eu não cheguei ainda, eu não voltei ainda pra casa em São Paulo, ah, eu não sei que dia ao certo eu vou voltar, mas até dia 10 de janeiro eu tô de volta, e, até lá galera, esse aqui é o último vídeo de 2012, mas talvez seja o último vídeo dessa semana também, porque eu não gravei mais nada além disso, e, como eu tô viajando, não tem como responder, eu tô meio sem internet aqui, a internet é bem limitada, só consigo em alguns momentos dos dias, então tá meio complicado, temos aqui o Heitan batendo aqui no tiozinho, maldito, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado aí, dessa retrospectiva, meio tosca, porque eu tava mais jogando do que falando, eu refiz essa missão aqui do jogo, que a galera já tinha acompanhado no detonado, mas espero que vocês tenham curtido aí também, onde estão os suprimentos, e é isso aí, então eu vou ficando por aqui, um bom Réveillon aí pra todo mundo, um bom começo de 2013 pra todo mundo, espero que vocês tenham um bom ano, eu também tenha um bom ano, e que o canal cresça, ainda mais esse ano, não, tô brincando, o jeito que tá, já tá ótimo, eu não posso reclamar mais, espero que a pessoa, o pessoal continue acompanhando os vídeos, sobre planos futuros, eu não sei o que vai acontecer em 2013, galera, só esperando chegar em 2013, pra ver o que vai acontecer, e é isso que eu tenho que falar, então, um abração a todos, e até 2013, falou!